Comando, 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 piedade, chegamos pra invadir A do figuei se esconde, se solta o laguanabi, então A guanabi, já virou um massacre, a zonaco corre quando vê a piedade A guanabi, já virou um massacre, a zonaco corre quando vê a piedade Cada vez o laguanabi, nós contamos pra fuder A maré é quem se arromba, se solta o se quer correr Se quer correr, a marecha alticina, correu da guanambia até a praça da Argentina Se quer correr, a marecha alticina, correu da guanambia até a praça da Argentina Correu da guanambia até a praça da Argentina Comando, 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 piedade, chegamos pra invadir A do figuei se esconde, se solta o laguanabi, então A guanabi, já virou um massacre, a zonaco corre quando vê a piedade A guanabi, já virou um massacre, a zonaco corre quando vê a piedade Cada vez o laguanabi, nós contamos pra fuder A maré é quem se arromba, se solta o se quer correr Se quer correr, a marecha alticina, correu da guanambia até a praça da Argentina Comando, 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 comando Transcrição e Legendas Pedro Negri